É, né, é hora que eu mandei meu filho fazer isso aqui pra espantar lobisomens aqui de casa. Tá rodinhando a noite aqui, cara. Minha esposa não podia sair de camisola na rua, lá de fora, que tinha uns ruídos lobisomens aqui em casa aqui. Aí eu fiz essa merda aqui pra ver se espanta esses camaradas que estão aqui em casa aqui. Aí pega a faca aqui, pega um cabassouro aqui, ó. E tão na testa do cara. O cara, rapaz, eu deixo as pingardão aqui e meto-se que na testa do cara o cara sai vendendo azeite, sai vomitando periquito. Gomitando periquito de jucatingu, de jucatingu, de jucatingu. É, mas tá falando pra você, aqui é uma namora. Eu fiz isso aqui, ó, mas pra espantar o lobisomens aqui de casa, cara. Tava cheio de lobisomens, né, ó, meu velho. Aqui é a chaga, rapaz, que tá uma seca de repiar o cabelo velho, tá? Aqui, ó. Ó, rapaz, que tá uma seca de repiar o cabelo velho, ah, meu Deus. Repia o cabelo velho aqui, ó. Ó. Tá repiando o cabelo velho aqui, ó. Ó. Ó, mas tá aqui, tá, meu velho. Tá repiando o cabelo velho aqui, ó, meu Deus. O velho maluco anda... Anda de rabo de saia aqui, ó. Anda de rabo de saia aqui, rabo de saia isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Mesca dele, monitor de computador, ali, ó. Mesca dele, monitor de computador, mesca dele, monitor de vai de cagar. É, rapaz, eu era o maior... Maior... Eu era o maior agricultor com rendibilidade de pequena área do Brasil. Eu era o maior agricultor... Eu era o maior agricultor com rendibilidade de pequena área do Brasil. Eu era o maior reutilizador de resíduos do Brasil. O maior professor pardal, gênero, cientista, perdido e florestas maçônias. O motor que eu fiz pré-combustão interna, que cortou meu dedo aqui, ó. Lá no sul do Mato Grosso, em 1985. Trabalho na prefeitura ainda, de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Aí, fabriquei um carro. Fui sair na rua, esse motor, cortou meu dedo. Porque era... Rapaz, ele pegava assim na moleza, gente. Aí, em 86, que morou, eu falei do oeste. Aí, eu fabriquei um motor. Pré-combustão externo. Lá era para... Era interno, para queimar óleo e planta, óleo e genosa. Aqui já é para funcionar água. Fiz um carro, de excelente qualidade. Coloquei esse motor, fui sair na rua, fui preso. Automatinho, eu falei. Olha o que acontece. Aí, fabricou um helicóptero. Primeiro voo, precisa se ativar, senão ia preso também. Tudo aqui em ouro preto. Então, não tinha nada que não faça, rapaz. Então, aqui na minha propriedade, foi... Passou mais de 5 mil pessoas. Vê aqui embaixo, aqui. Não é o meu bingolinho, não é o meu bingolinho, não é o meu peru, não. Isso aqui é revolva, revolva. É essa aqui, rapaz. O que acontece. Aí, mais de 5 mil pessoas. Vê aqui os links, aqui embaixo. Acho que ainda é o peru, não, não é o peru, não. Aí, fui preso. Fui preso por causa da fabricação de coisas. De pingada aqui, ó. Fui preso porque fabriquei esse revolvão aqui, ó. É. É, porque eu tinha fabricado de coisas, rapaz. Eu fabricava isso tudo. Então, aí... Aí... Fez um bondinho na floresta, pra carregar tecido. Mais de 5 mil tecido, ó. 2 mil, eu queria nem saber a maneira de eu trabalhar na floresta. Como o maior... Maior raizeiro, o maior médico naturalista da Amazônia, eu era. Hoje, tô com... Vai pra 70 anos, cara. Mas tô em cima da cabeça do peru do Gégo. Aí, gente, é o peru do Gégo. Então, aqui, ó. Então, não tinha nada que não faz, rapaz. Um bondinho na floresta. Um acalito pet com 3.500 padarrafa pet. Uma horta mandala com 4.000 litros de vidro. Uma... 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 Essa horta... Essa quadra de horta... É... Casa pet. Transfumei no museu. Com o maior acervo de ouro preto do oeste. Contando a história de ouro preto. Então, é assim. Não tem nada que não faz, tá? Só a meia colônia fica assim, ó. Por exemplo, toda semana ir lá pro médico colocar um... Troção na minha traseira, assim, ó. Pra mim andar, né? Porque ela vai ficar frescurinho assim, bichinho. Agora tá na quarentena, ainda não tá funcionando mais, não. Mas, toda semana tá só a minha colônia tá fina. Minha colônia tá fina. Olha, a colônia tá fina. É, a colônia tá fina. Então, aqui eu pego esse revolvão aqui e mexo aqui na cabeça do cara. Pega, só pega aqui, ó. E mexo aqui na cabeça do cara, sai vendendo as... Com calônia na cabeça, com calônia na cabeça. É, calônia na cabeça. Então, tá aqui, ó.